Boa noite gente, tudo bem? Eu estou aqui em Juiz de Fora, estou com uma turma da pesada aqui, pessoal muito legal, muito maneiro que vocês vão, alguns conhecem, alguns outros não conhecem, e estou aqui no trailer aqui do Renanamento de Chorete do Altas Horas, do Antônio, e ele que faz os eventos, os motores crespo, os lanches deles são maravilhosos, então vamos dar uma olhadinha aqui. Altas Horas, Juiz de Fora, lanche, está vendo? Essa aqui é a mesa, esse aqui é o Miguel, está fazendo aniversário hoje, parabéns Miguel, esse aqui é o Júnior, que é da Alhoque, cadê a Alhoque? Não tem caneca da Alhoque não? Está aqui o Cristiano, amante do evento também, ele é secretário social, vice-presidente, presidente master, tudo de lá. E o Lucas, grande Lucas, é que vai fazer uma dupla hoje com o Júnior, a banda dele vai explicar para a gente legal. Primeiro vamos falar aqui com o nosso presidente, presidente Miguel, como é que você está meu irmão, tudo bem? Beleza, tudo tranquilo. Honrado com a presença do Roberto Leal, o nosso esquenta aqui, do amante do Guilherme. É uma obrigação minha estar junto de um motociclista como você, que honra toda a irmandade, um cara que tem respeito por toda a irmandade, pelas datas dos eventos, nunca tentou prejudicar ninguém. Você é um cara que é sensacional, você mora no meu coração e eu sou obrigado a participar desses pequenos eventos que você faz também. Olha só, Miguel, o seguinte, fala para a gente o que vai rolar aqui hoje. Então, hoje vai ser o esquenta, o nosso esquenta tradicional, que está rolando todo mês aqui no Altas Horas, na lanchonete do Antônio. E está virando tradição, todo mês a gente está fazendo esse esquenta, a galera está chegando, daqui a pouquinho está todo mundo junto aí. E hoje comemorando o meu aniversário também, junto com a galera aqui, no lugar que eu amo, no meio que eu amo, que é o motociclismo. Então, vamos ver aqui com o Júnior. O Júnior aqui é da banda Al Rock, certo, Júnior? Como é que está a banda Al Rock? Muito show? É, muito show, a gente está conseguindo fechar alguns shows aí por aí, né? Minas, estado de Minas, estado do Rio de Janeiro. E estamos correndo atrás aí. Legal. Qual o teu repertório da tua banda Al Rock? Então, a gente toca o rock, os clássicos do rock nacional e internacional, né? Uns 80, 70, até 2000 mais ou menos. E a gente faz, põe a nossa roupagem nas músicas que a gente toca, entendeu? Ah, é, você faz uma adequa. Isso. É, a gente coloca um pouco mais de peso em algumas músicas, em outras a gente muda uma coisinha, uma passagem, um solo de guitarra, um solo de baixo, entendeu? Então, a gente faz sempre uma, põe a nossa identidade na música. E a identidade, isso é muito importante, a identidade. Porque, eu estava até falando isso hoje, é que tem muita banda que me procura, fala, Roberto, me dá uma oportunidade, deixa eu tocar lá e tal. Mas eu falo assim, vem cá, o que é que você tem de diferente das outras bandas? Ah, são iguais todas as bandas. Então, por que que você, você tem que ser melhor em alguma coisa, né? É, é, é. Você tem que ter uma identidade, você tem que ter um instrumento diferenciado, uma cantora, um cantor diferenciado, uma roupa, né? Alguma coisa na apresentação que dê um brilho maior do que os outros concorrentes. Porque banda de rock tem pra mais de 300 que eu conheço. É, por aí tem muita coisa. Que eu conheço. Porque eu não conheço, ele tem mais de 3 mil. Opa, boa noite, como é que você vai? Tudo bem, beleza? Aperta aqui a minha mão aqui. Valeu. Boa noite, boa noite. Então, vamos falar aqui com o Lucas aqui. Lucas, e você faz o que na banda? Eu vou tocar violão hoje com o Junior, vindo ao rock e eu faço a guitarra solo. Você faz a guitarra solo e hoje vai tocar o violão. E quantos... É, hoje eu vou fazer um duplo violão ali e voz, vai ficar legal o caramba. Tá. Ô Lucas, quantos integrantes tem no... Quantos membros tem, quantas pessoas tem na formação da banda? No rock hoje? É, no rock, é. A banda. Aquela formação clássica, né? É, guitarra, baixo, bateria, voz. Mas o Junior também faz o violão ali. Ele faz violão em voz, você faz a guitarra. Isso. Tem lá o baixista e tem o baterista. Isso. Aquela formação clássica de rock, né? Ficou legal. Bacana, legal. Cristiano. Cristiano não. Antônio. O Cristiano tava sentado aí, pô. Virei pra falar que o Cristiano apareceu, pô. Falar que você tava tomando banho. Esse é o Antônio. Esse é o famoso Antônio. Ele é do Motoclube, voando com a liberdade. E ele é o dono da casa aqui, ó. Ele é dono do Altas Horas Lange. Um cara que tem um lanche maravilhoso. Tá sempre nos eventos aí, brigando. Eu peço direto o lanche dele aqui. Você pede? Você mora aqui de fora? Mora, mas só pertinho aqui. Aí pede o lanche e ele entrega lá? É. Você entrega o lanche? Eu moro inteiro. Legal. O que você prefere? Trabalhar aqui ou trabalhar nos eventos motociclísticos? Eventos motociclísticos. É. Por quê? Porque me identifico. Mais animado. Dá musiquinha. A galera é gente boa. É o meu ambiente, então. Aí você não fecha aqui. Fica alguém trabalhando aqui. Não. Minha filha. Tu pega o motorhome lá, o trailer lá e se manda e vai passear, né? Ó, maneiro. E Xan, vem cá, Xan. Fala pra cá. Fala comigo, Léo. Olha só. Me fala um pouquinho do evento de olaria lá. Como é que vai ser ano que vem? Então, nós estamos ainda, né? Ano que vem não, esse ano. Esse ano, né? Doze de outubro. Isso. Doze de outubro. Onze, doze de outubro. Bolaria. Ainda temos ainda, né? A conversa ainda pra poder fechar tudo direitinho. Resolver as bandas que vão estar lá com a gente lutando lá. Mas a data, pra galera aguardar a data, no meio do motociclismo, onze, doze de outubro. Ok, ok. A gente tem duas bandas aí, já fechadas. Já contratou alguma banda fechada? Fechou com o Junior? Tem que fechar o All Rock. All Rock não pode faltar, pô. All Rock e o Over. Oi? É, na verdade, tem duas bandas que eu toco, né? Ah, duas bandas? É, o All Rock, que faz esses clássicos, né? Internacionais. E uma banda, eu distributo, a banda Creed, chama Over Creed. A gente vai fazer na sexta-feira, lá no dia onze. Ah, legal. E na pizzaria vai ter aquela violão em rock que você faz? Tem que vir lá, né? De repente a gente faz o esquenta na quinta, né? Esquenta na quarta, na terça. É, fica a semana toda lá, pô. Esse ano não vai ter feriado, não. Esse ano não vai ter feriado, não. Então, quer dizer, a All Rock já tá contratada? A All Rock? Viu? Ó, tu não sabia disso, agora tu tá sabendo, viu? Já tá contratada a All Rock, muito legal. Parabéns, Miguel. Tamo junto. Doze de outubro, Polaria. Agora, eu espero você, agora, final do dia... Dia vinte e um de abril, em Leopoldina. Dia vinte e oito de abril, em Paraíba do Sul. E, no início de maio, Argirita. Quero que vocês todos venham a Argirita. A Argirita vai fazer o terceiro aniversário. Isso. Terceiro encontro nacional. A mancha do vento tá fechado e apoiando o evento de Argirita. De Argirita. Nossa, amigo lá, ó. Gigante. Gigante. Gigante é nota 10, né? E é um motoclube que respeita as datas, respeita a todo mundo. Dá troféu, faz tudo direitinho, recebe tudo muito bem. Tem campo, tem café da manhã. É maravilhoso lá, né? Então, vamos para a Argirita. Tá bom? Você vai até a Argirita? Ano passado, você esteve lá. É, porque ano retrasado, ano passado. Ano retrasado, passado. Isso ano, não. É que vão repetir na banda, né? Não dá para... É, tem tempo também. Tá bom. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. O Júnior e o Lucas. Vamos lá para lá tocar uma musiquinha para a galera? Vamos embora? Agora lá? Vamos? Beleza. Vamos embora, então. Vamos embora, então. Vamos lá. Então, escuta só. Que maravilha que é essa banda aí, ó. Pode estar ouvindo, né? Um minutinho de atenção a todo mundo aí, por favor. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, no nosso esquenta aqui, no Amantes do Vento. Uma parceria com o Altas Horas aí. Agradecer a todo mundo aí, as meninas da cozinha, que está fazendo essa comida deliciosa para vocês aí. Agradecer a Tainara, gerente do Altas Horas. Agradecer ao Antônio, que sempre abre as fotos para a gente aí. Agradecer a todos os amigos, os irmãos motociclistas, os amigos cotizantes. Agradecer a todo mundo aí. E eu queria pedir um minutinho, galera. Um minutinho só de silêncio de todo mundo, para a gente poder, né, pela perda de nossos irmãos motociclistas aí, dessa semana, da semana passada, desse mês todo aí. Então, eu queria só um minutinho de silêncio aí de todo mundo, para depois a gente continuar a festa com o nosso irmão amigão Juno aqui e nosso parceiro aqui. Daqui a pouquinho vai ter muito rock-roll para a galera. Eu queria só um minuto de silêncio, né, em respeito aos nossos irmãos que se foram, né. Se Deus quiser, vamos estar num lugar muito bom. Né, galera? Aí, galera, com vocês agora, ao Rock Tool. Eu vou te dar um minuto de silêncio. 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 Amém. 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 E aí galera, nós somos do All Rock, hoje na versão do meu guitarista, nunca sabe, e aí pra quem tá gostando do show, consegue contratar, o número é 329-8807-9152, o Júnior Melo, pode chamar aí no Instagram, que é o arroba All Rock, banda oficial, All Rock é a All Rock. Banda oficial ou no WhatsApp, beleza? Então, estamos aí, valeu galera, obrigado por todos vocês aí, valeu, e eu quero agradecer o nosso parceiro também, o Roberto Leal, que dá sempre com a gente na luta aí, na estrada. Valeu galera, obrigado.